Atenção! A meta de likes pra esse vídeo é de 15 mil likes! E quem quiser ganhar um coraçãozinho meu, é só comentar esse emoji que tá aparecendo aí na tela. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho porque a gente tá rumo a 1 milhão de inscritos. Agora, vamos pro vídeo! Já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal! Ô mãe, cadê o almoço? Minha fome tá nas alturas, filho, já tô acabando e uma delícia tá ficando. Que cheirinho bom é esse? Tô sentindo aqui da rua, acho que é na minha tia, já vou chegar almoçando. Eu vou encher o meu prato, a minha mãe fez batata frita, meu Deus, o que é isso? Seu primo tá andando, visita chegando, isso não é hora de chegar, visita. Ele já foi entrando, e foi acabando com a comida. Visita chegando, isso não é hora de chegar, visita. Ele já foi entrando, e foi acabando com a comida. E se você gostou dessa paródia, ative o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e até a próxima. Fui! Fui!